A minha TBR para 2020. E se vocês estão a pensar, me falo de vais recuperar a couve, vais dar à couve uma segunda oportunidade, eu respondo-vos que sim, eu vou dar à couve uma segunda oportunidade. Mas sou eu que mando. E as regras, e os livros que vão estar na couve, sou eu que vou escolher. Que não é muito diferente do ano passado, porque o ano passado também fiz isso. Para quem não está aqui há muito tempo, esta é a couve. Esta couve, em particular, é antiga. Herança. Vou sempre associar esta couve, em particular, à marmelada. Porque eu tinha uma familiar que fazia marmelada e costumava vir nestas tchelas. Portanto, marmelada e couve. Enfim, quem não sabe, isto é bordal pinheiro, fábrica, caldas da rainha. Tem coisas fantásticas, super kits, mas eu gosto bastante. Eu às vezes sou kit. Mas, portanto, a couve era onde eu, o ano passado, tinha uma série de livros que eu tirava alguns por mês. Estes ainda são os do ano passado, mas eu ainda não fiz as para 2020. E eu depois tirava, à sorte, o número de livros e tentava lê-los. O que é que aconteceu? Houve muitas vezes que eu contradiei a couve. E também outras tantas em que eu tive mais olhos que barriga. E escolhia livros a mais. Portanto, para 2020 eu decidi mudar isso. O que eu vou fazer é ter menos livros. Porque o ano passado eu tinha 80 e qualquer coisa de livros. A muitos. Não é que eu não leia mais de 80 livros num ano. Sim, mas eu gosto de ter alguma liberdade. O que acontecia é que houve um número significativo de livros que ficou por ler exatamente porque ou não me apetecia, ou havia livros mais pequenos que eu estava mais interessada, ou havia outros livros que eu queria ler naquele momento. E que estavam à frente daqueles livros da TBRJar. De acordo. Portanto, este ano, o que eu vou fazer é que eu escolhi... Este ano não. Para 2020. Escolhi 48 livros que vos vou dizer já a seguir. São 48 livros para o ano. Eu vou tirar 4 livros da COVO todos os meses. Mas não vai ficar por aí. Para além de tirar 4 livros da COVO, eu vou arranjar um amigo à COVO, que ainda não determinei o que vai ser. Onde vou ter 24 desafios. E os desafios, que eu não vos vou dizer quais são, vão ser surpresa. Pode ser algo como ler um livro com capa azul. E eu posso escolher ou um livro que saiu da TBRJar, ou qualquer outro livro que me apeteça ler. Mas vai ser giro fazer isso. Vai também dar espaço para eu ler os livros de algumas séries que eu quero ler e que vou querer ler um livro por mês, por exemplo. E vai dar também para ir inserindo coisas para outros projetos que apareçam ao longo do ano. Há sempre projetos que eu gosto de participar. Eu estou sempre a pensar em mais livros para ler. Enfim, portanto, eu acho que vai dar para isso. E, dependendo da quantidade de livros que sobrarem da COVO de 2019, poderá ser que eu vá repescá-los a alguns deles ao longo dos meses. Mas essa parte ainda não estou a determinar como vou fazer. Portanto, esperem pela primeira TBR de janeiro para saber como é que isso vai funcionar. E agora vou guardar a COVO e vou-vos enumerar os livros... Enumerar? Sim. Enumerar os livros que vou querer ler durante 2020 e depois, entretanto, na edição, do qual eu me vou odiar bastante por me ir a obrigar a ir buscar estas capas todas, vou pôr aqui as capas. O primeiro livro é Risos na Escuridão, do Nabokov. Foi um livro que eu comprei na feira do livro de 2018 e que eu quero-me obrigar a ler. Até porque eu nunca li mais nada do Nabokov e está na altura de o fazer. Quando os Lobos Livam, do Aquiline Ribeiro. Um livro que eu comprei de propósito... Comprei de propósito para ler. Vai fazer só tudo sentido para uma ideia que eu tenho e que quero desenvolver em Abril, que eu já estou a ruminar uma ideia semelhante, mas que, entretanto, tive que simplificar já há algum tempo. E pronto. Caline Ribeiro. Portrait of the Artist as a Young Man, do James Joyce. Eu tenho três livros do James Joyce. Já li um. Não quero que o próximo a ler seja o Ulisses, portanto, vai ser este. Uma novela do Steinbeck. Eu tenho um livro que tem várias novelas do Steinbeck, como, por exemplo, A Pérola. Eu já li A Pérola, mas gostaria de ler mais algum. Então, irei decidir quando o livro sair na couve. O próximo livro será um Charles Dickens. Provavelmente será... É um... Como é que se chama o meu livro? Fantástico. Eu não escrevi o nome do livro. Existe um que é sobre o... The Curiosity Shop. Mas acho que é esse que eu vou querer ler. Depois. Pride and Prejudice, da Jane Austen. Eu, desde que comprei o resto... O resto... Não. Toda a obra da autora. Ou quase toda a obra da autora em inglês. Que ando para... Eu vou a ler mais um livro da Jane Austen. Eu vou a ler um livro... Mas nunca leio um livro da Jane Austen. E então eu acho que... Já que gostaste tanto do Orgulho e Preconceito, está na altura de finalmente o leres em inglês. Vamos ver como é que ocorre. The Waves, da Virginia Woolf. Eu tenho lido um livro da Virginia Woolf, mais ou menos por ano. Já li o Mrs. Dalloway, li o To the Lighthouse este ano. Que gostei. E decidi que o próximo vai ser The Waves. The Stories of Raymond Carver. Foi um livro que eu comprei no início deste ano. E eu não peguei logo nele. Devia tê-lo feito. E por isso mesmo, eu levei agora para a lista de 2020. The Collected Stories of Lydia David. E fica já aqui uma achega que livros de contos, para mim, contam se eu apenas começar a ler o livro. Porque alguns destes livros de contos é a obra toda do autor. Ou uma obra bastante considerável do autor num livro. E nem sempre eu quero gastar todos os contos de uma vez. Portanto, se eu começar a ler o livro, já me considero satisfeita. Nine Stories, do J.D. Salinger. Eu ainda não li nada do Salinger. Está na altura de começar. Gostava de pegar num livro da Joyce Carol Oates, que seria um dos próximos. Ainda estou a ponderar se será contos. Provavelmente vai ser contos. Ou se vou tentar ler algumas coisas mais compridas. Mas provavelmente irão ser contos. The Words and Other Stories, da Daphne du Maurier. Do qual eu já li algumas coisas. E quero mesmo que a minha próxima leitura desta autora seja Os Passos. Thomas Hardy. Este também ainda não escrevi o que vai ser. Eu tenho um livro de contos. E tenho outros livros do, pelo menos um romance ou dois. Do autor, dois. Mas eu quero escolher na altura aquilo que me apetece. Eu não quero forçar já a escolha. Contos Tradicionais, do Francisco Vaz da Silva. Quer dizer, não é contos tradicionais do Francisco Vaz da Silva. Existe uma coleção de livros escritos por este autor sobre contos tradicionais. E eu vou escolher um na altura em que este livro sair. Isto desta vez a couve vai ter um bocadinho de mais espaço para eu escolher aquilo que me apetece. Não quer dizer que no outro eu não tenho feito isso na mesma, mas pronto. Contos, do Edgar Allan Poe's. Eu bem disse que 2020 vai ser o ano em que eu vou pegar no Poe a sério. Mas provavelmente não é para ler o livro todo uma vez. The Awakening, da Kate Chopin. Eu li Kate Chopin pela primeira vez este ano. Gostei bastante. Quero ler o resto. The Eye of the World, do Robert Jordan. É uma série do qual eu tenho muita curiosidade e que estou-me a controlar para não comprar já todos os livros antes de sequer ter começado. Portanto, está na altura de começar. Para decidir se vale a pena mesmo comprar o resto dos livros ou se calhar ainda não. The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Eu comprei este livro em pré-venda porque eu comprei a versão em paperback. Não sei se será de bolso. Irei descobrir quando o receber. Mas super curiosa com ele. Neverwhere, do Neil Gaiman, porque está na altura de ler mais livros do Neil Gaiman. E este será um dos próximos que eu vou ler. Shadowfell, da Juliette Marillier. Isto, se entretanto, até lá no Mudar de Ideias e escolher a outra série, ou melhor, a outra trilogia que eu tenho aí para ler da autora. O próximo livro que eu tiver para ler do Philip Pullman, que eu não sei se vai ser o terceiro da série His Dark Materials ou o primeiro da série The Book of Dust. Portanto, são desses. The Bands of Mourning, do Brandon Sanderson. O sexto livro da série Mistborn. Porque eu penso que o sétimo será, entretanto, publicado, se não for em 2020, em 2021. Ele também já terminava essa série porque... A sério, é demais. É demais, é demais. Já começa a ser demais. Os próximos dois livros são os livros que me apetecer ler aqui do This World. Porque o volta e meia eu vou pegar os livros. Estou mais ou menos, mais ou menos, mais para menos do que para mais, a ler-los por ordem. E por isso mesmo não vou pôr aqui nenhum livro em específico porque quando eu chegar à altura irei ver quais serão os livros. The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman. Porque sim, porque Neil é o único autor que está aqui repetido. Acho eu. Across the Wall, do Garth Nix. É um livro de contos que faz parte da série Bhorson. E do qual eu já estou aqui há uma série de anos para ler. Ainda não li. Vamos ver se é desta. The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss. Vai ser a primeira vez que eu vou ler Patrick Rothfuss. Já ouvi coisas muito boas. No entanto, já ouvi uma pessoa dizer que... Que esta merda! Portanto, vamos ver em que espectro é que eu vou ficar. Middle Sex, do Jeffrey Eugenite. Porque já me disseram muito coisas boas sobre o livro. Apesar de eu não ter gostado assim muito do outro livro que eu li, do Jeffrey Eugenite. Vou resistir e ler este. The Amazing Adventures of Cavalier and... Uh, fantástico. Não lembro do resto do nome do autor. Mas a capa está aqui. Este livro foi-me sugerido pela Olga. És esta que eu vou ler, Olga. Não passa deste ano. The Secret History, da Dona Tarte. Que eu também já estou há algum tempo para ler. E do qual eu já li o primeiro capítulo uma vez aqui por qualquer coisa no canal. E que fiquei mesmo... Isto soa bem. Eu quero ler o resto, mas ainda não fiz. Próximo livro, a Charlotte Jackson. Eu pus aqui que era o Hang Saman. Mas eu tenho aqui esta bela coleção de livros da Charlotte Jackson. Para mim, qualquer deles é válido para esta ronda da couve. Mariana, da Mónica Dickens. Momento Mori, da Muriel Spark. Eu, Muriel Spark, já li contos, gostei imenso. Está na altura de ler mais. Herland, da Charlotte Perkins Gilman. Últimos Ritos, da Hannah Kent. Criminosa ou Inocente, da Margaret Atwood. O livro em inglês chama-se Alias Grace. E existe uma nova edição com outro título. House of Leaves. Não vou tentar pronunciar o nome do autor, até porque não o sei de cor. Eu não tenho aqui escrito. É um livro de horror com algum tipo de literatura experimental. Muita gente desiste. Eu tenho uma curiosidade quase mórbida com o livro. E já que o comprei, está na altura de experimentar, certo? Harvard, John Advich Lindquist. Do qual eu não sei grande coisa. Sei que é uma criança que desaparece. Portanto, vamos ver como é que isso acontece. Por falar em crianças. The Cabin At The End Of The World, do Paul Tremblay. Lasher, da Anne Rice. Que faz parte de uma série relacionada com bruxas, da Anne Rice. Que eu estou a prometer a mim própria. E que vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Desde que li o primeiro, e que gostei bastante, mas era um pequenino. Isto tudo porque eu não tenho encontrado um audiobook. Se eu tivesse encontrado um audiobook decente, é só o que tinha lido. We tell ourselves stories in order to live the jointed in. E este, não. Este, eu não vou ler o resto do livro todo, porque este livro tem mais mil plasmas. Este livro reúne quase tudo a ficção da autora. Somente as coisas que são crónicas, ou pequenos textos reunidos em outros livros que ela publicou anteriormente. Enfim, eu já li o primeiro livro que está presente dentro deste livro. Super confuso, eu sei, mas é assim que o livro funciona. Eu já, eu era para ler este ano o segundo. Não o fiz, portanto, 2020. From the Beast to the Blonde, de Marina Warner. É um livro sobre contos tradicionais, e que eu tenho mega curiosidade em ler. Eu não sei porquê, eu não o li. Esperemos que isto deba inserir, e que saia na altura em que eu quero que saias. Fevereiro, saia em Fevereiro. Viste? Covo, ouviste? Fevereiro. A Deadly Tone, da Sarah Ward. Policial. Hidden Depths, da Anne Cleaves. Policial. In the Woods, da Tana French. Policial. The Redeemer, do John Esmo. Policial. Sandman, do Lars Kepler. Da dupla Lars Kepler. Thriller, policial. E, por último, The Light Between the Oceans. A coisa mais romântica que eu tenho no meio disto tudo. Pronto, é isto. São estes os 48 livros que eu vou tentar ler durante 2020, com a ajuda da Covo. Lá está, eu vou fazer depois aquela parte da surpresa, e obviamente que vou sempre acrescentar livros que eu vou querer ler, por exemplo, existe aquela série de livros de fantasia do David Gamel que eu vou estar a ler, vão existir, obviamente, projetos ao longo dos meses que eu vou querer participar. Alguns deles eu já tenho aqui apontados. Outros irão naturalmente aparecer e eu naturalmente irei decidir se poderei participar neles ou não. Mas parece-me que vai ser um ano muito interessante. Isto é já a minha agenda para o próximo ano. Para o canal. Porque já tenho vídeos programados para todos os meses do próximo ano. Não sou doida. Eu vou estar lá perto. E pronto, o vídeo de hoje é só sobre a TBR, portanto vamos ficar por aqui. Já leram algum destes 48 livros? Têm alguns, ou conhecem outros livros destes autores que acham que eu também deveria ler? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.